Amigos, nós estamos aqui na Água Branca, no município da cidade de Uruaçu. Não, pode ficar tranquilo, na cidade de Uruaçu. Está aqui o Elismar Ramos. E nós estamos aqui na casa do Jovaci. Não é o Jovaci? Isso. O Jovaci tem diabetes. Isso. E ele vai ensinar um remédio que vai abaixar a sua diabetes. Isso. Eu tenho um remédio. Ele tem um remédio. Plantado. Plantado. Então, eu vou mostrar para você o remédio. Primeiro, eu vou mostrar aqui na garrafa. É. A garrafa é essa aqui, ó. É. Esse aqui tem que deixar quantos dias de molho? Deixa dois dias curtir, né? Dois dias curtir. Você deixa dois dias curtir para ir para você beber. O meu diabetes, eu saia daqui carregado pelo meu irmão e o vizinho na caminhonete dele. Meu diabetes era 480 e até 500. Então, com essa batata aqui, eu vou mostrar para vocês. Aí, eu adquiri da Embrapa, veio. Minha mulher fez o curso, né? Aham. Minha mulher cedeu essa batata aqui para mim. Aí, eu tomei dois dias essa batata aqui. Ela, meu diabetes caiu para 68. 68. 68. É muito, né? É muito. Aí, eu precisei de comer doce. Um pouquinho de doce. Aí, esperei 20 minutos para subir para 120. Aí, minha sobrinha preocupada, que a filha dela tem diabetes também. Aí, ela falou, nossa, tio, vamos medir. Vamos medir para... Para depois, eu ir embora. Aí, eu medir e coisei. E, graças a Deus, hoje, meu diabetes é controlado, é baixo. Não estou tomando ela mais, porque acho que não está precisando. Quando eu sinto que o diabetes está alto, então, eu vou e faço. Porque o diabetes, todo mundo sabe que não tem cura. Ele é uma doença que não tem cura. Mas, ele baixa com essa batata. Então, essa batata aqui, ela, você vai cortar ela em quatro vezes. Dividir ela em quatro. Corta ela fininha. Se você querer, você bate ela no litificador. A quarta metade dela, você bate em um litificador. E, se você não querer, você corta ela fininha, põe na garrafinha, assim, põe água. Pode botar mais água. Aí, você toma. E, deixa quatro, cinco dias. Se você ver que está ficando fraca, você troca. Mas, sempre medindo o diabetes. E, qual que é o nome dessa batata, Jovacir? Chama Cará Insulina. Cará Insulina. É, veio direto da Embrapa. Inclusive, veio de Minas Gerais. A mulher que deu essa batata, trouxe de Minas Gerais essa batata. Deixa eu perguntar. Você conhecia dessa batata mesmo, ou não? Uai, eu não conhecia, não. Até que eu estava falando ali, né? Pensei que era uma, que tinha uma outra, o Cará, o outro Cará, né? Mas, esse aí, tem também aqui. E, mostrou essa aí, totalmente diferente, né? Ó, está levando uma aqui, ó. Essa que eu vou levar para o Otamar. Essa que você vai plantar. Essa que é plantar. E, vou levar para o Otamar, lá em Niquelândia, né? E, inclusive, Jovem, essa batata aqui, você adquire ela, você planta ela. Ela é que nem um açafrão. Ela não vai acabar nunca. Ela fica com o resto da sua vida. É um trem muito interessante. Inclusive, se alguém quiser vir aqui na minha casa e quiser saber, eu já baixei o diabete com umas 15 pessoas. O vizinho meu aqui é amigo. Inclusive, o gênero da usina, que eles têm muito dinheiro, né? Mas, o diabete não tem dinheiro que cura. Então, eu dei para ele, o dedo estava 400 e pouco. Hoje, é 119, 112. Aí, graças a Deus, está controlado. Gente, esse aqui, aqui é povoado de Uruaçu. Água branca, povoado de Uruaçu. Água branca, povoado de Uruaçu. O pessoal ouvindo da 104FM. E aqui, com a batata, que vai abaixar a sua diabetes. Vai abaixar, pô. Você tem ela, ainda você adquirir nela, você tem ela para o resto da sua vida, né? É verdade. Não acaba nunca, né, Diogo? Inclusive, se alguém quiser vir aqui, na minha casa, visitar. Para nós ir, nas pessoas, que eu dei o remédio. Lá no Posto Maria, tem uma velha, que eu, inclusive, foi o filho dela. Ele chama eu, é de padrinho. Eu criei o deleito para ele, 5 anos. Aí, ela está quase cega. Aí, ela falou, meu filho. Semana passada, que eu levei duas batatas para ela. Ela falou assim, meu filho, eu estou enxergando, é bão. Ó, senti o fogo dos pés, acabou. O cunhado, o cunhado dela tinha 400 e tanto. Hoje está 100 e pouco. Então, é um trem de louco essa batata. Um trem de louco. Então, eu vou terminar aqui a filmagem, né, Elismar? Isso. É, aqui é a água branca. Esse de Uruaçu, né? Muricinho de Uruaçu. Gente, eu vou levar aqui, quem quiser, entre em contato com o Diogo Siqueira ou Jovaceca em água branca. Obrigado.